Fala galera, beleza? Aqui é o Brenito, aí hoje com mais um vídeo de Pokémon para vocês. Galera, faz uns dias que eu não posto nada aqui no canal, mas hoje vou estar trazendo aí um vídeo bem bacana pra vocês. E esse vídeo é, galera, aí um top com as Hackerons mais aguardadas de 2019. Nenhuma das Hackerons ainda foram lançadas, mas elas são as mais aguardadas aí. São as Hackerons que a galera mais está esperando pra estar jogando, beleza? Na verdade, uma dessas Hackerons tem uma versão beta, mas quando chegar lá eu falo mais sobre isso, beleza? Bom, é isso e vamos pro vídeo de hoje, galera. Lembrando, se você curte o meu canal aí, se você gosta do meu conteúdo, dá o like, cara. Dá o like, comenta, compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos, beleza? Bom, galera, então vamos aí pro nosso vídeo de hoje. E a nossa primeira Hackerons, galera, sendo aí a mais aguardada desse ano, é Pokémon Let's Go Pikachu. Cara, Pokémon Let's Go Pikachu é uma das Hackerons mais aguardadas aí do Game Boy Advance, mano. Essa Hackerons, ela é sensacional pelo fato de estar trazendo aí as mecânicas do Pokémon Let's Go de Switch pra UGBA, mano. Isso aí é muito bom e isso aí dá muito ponto pra essa Hackerons, cara. Uma Hackerons aí que vai ter todos os Pokémons visíveis nos matinhos, mano. Isso é muito bom. Na verdade, não são todos, mas uma grande maioria. Pelo menos os da primeira geração, todos vão estar visíveis no matinho. Ou seja, você não precisa estar passando em cima do arbusto pra o Pokémon aparecer e iniciar a batalha. Você, simplesmente, vai ver o Pokémon na rota, vai falar com ele e aí vai se iniciar a batalha. Além disso, vamos ter novas mecânicas também. Vamos ter novos golpes adicionados. Vai ter uma divisão de golpe físico especial, cara. Vamos ter novas rotas aí, novas áreas no jogo pra você estar capturando mais Pokémons. Mano, Hackerons muito boa, com um pós-game bacana, ela vai ficar aí. Ela que tá sendo criada pelo Kevin, pelo Kevin Pokéfan. Vou estar deixando o link do canal dele aí na descrição também pra você estar passando lá e vendo os vídeos dele, beleza? E assim que essa Hackerons for lançada, eu trago aqui no canal. Bom, galera, todas as Hackerons que eu tô trazendo aqui hoje, elas têm gameplay aqui no canal, exceto Pokémon Let's Go, porque eu não peguei a versão beta pra jogar. Na verdade, o jogo não disponibiliza uma versão beta, beleza? Só vai sair a versão final. Então, eu não consegui estar jogando antes. Então, eu trago essa gameplay aí de fundo lá do próprio Kevin, beleza? Pra estar divulgando aí também a Hackeron dele e tudo mais. Pra estar trazendo informações pra vocês. Bom, agora vamos aí pra nossa próxima Hackeron, cara. E me diga aí, galera, o que vocês acham? Realmente Pokémon Let's Go é a Hackeron mais aguardada desse ano ou não? Comenta aí embaixo, hein? Vamos aí agora pra nossa próxima Hackeron, que também é Pokémon Let's Go. Só que dessa vez é Pokémon Let's Go Lugia. E essa Hackeron tá sendo criada por um brasileiro que, na verdade, é o Ricardo, cara. Quem é o Ricardo? Mano, o Ricardo é o cara que criou aí o Pokémon Stone Dragon 1 e 2. Ele aí é da Stone Team, cara. E ele tá criando aí o Pokémon Let's Go Lugia. Pokémon Let's Go Lugia, cara, vai ter a mesma mecânica de Pokémon Let's Go. Pokémon vão aparecer no matinho pra você tá capturando, cara. E além disso, essa Hackeron vai contar com uma nova história, uma nova região. Hackeron muito bacana, mano. Eu consegui pegar a versão beta dela pra tá jogando. Recomendo demais. Tem um vídeo aqui eu jogando a versão beta dela. E tem aí minhas primeiras impressões. Os gráficos dessa Hackeron tá muito bonito, cara. Você tem que ver os gráficos dessa Hackeron, mano. Sério mesmo, tá muito bonito. E ela tá aí, cara, nesse top. Porque realmente é uma das hacks mais aguardadas. A galera também tá fazendo um hype muito grande. Além disso, essa Hackeron vai vir em português, cara. Vamos ter o Pokémon da primeira à segunda geração, se não me engane. Ou é até a terceira geração. Da primeira até a terceira, se não me engano. Lá no meu vídeo que eu fiz o gameplay, ela vai tá tudo certinho as informações, beleza? Bom, cara. Mas essa Hackeron tem uns gráficos muito maneiros pra tá jogando. E ela merece se sinta aqui, cara. Porque é uma Hackeron muito boa. E sem contar que tá sendo feita por um brasileiro. E temos que sempre tá apoiando aí os nossos amigos aqui, os nossos conterrâneos, né. Aí que tão fazendo o Hackeron e fazendo esse ar do trabalho, cara. Porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples. Sem contar que ele faz tudo isso de forma gratuita, mano. Então, vamos apoiar. Passem aí. Eu vou tá deixando aí o link da página, tá, beleza? Do jogo aí. Pra você estar indo lá dar uma conferida, beleza? Bom, galera. Pokémon Let's Go Lugia. Sem dúvida. Estou muito ansioso pela versão final desse jogo pra tá jogando, mano. Jogo muito bom. Muito bacana. Muito bonito, cara. Bom, e agora aí vamos pra o nosso próximo jogo. Pra nossa próxima Hackeron. Que é Pokémon Verde Musgo. Galera, se inscreve aí no nosso canal de podcast, cara. Eu tenho um canal de podcast com mais alguns amigos. E lá trabalhamos assuntos do mundo nerd, cara. Então, enquanto você joga Hackeron, mano, vai escutando aí o nosso podcast porque é bem bacana, cara. Passa lá no nosso canal, se inscreve, dá o like e compartilha o nosso podcast com todo mundo, mano. Cara, mais uma Hackeron em português, beleza? Pokémon Verde Musgo, outra Hackeron muito boa, cara. Bom, cara. E essa Hackeron que ela tem de especial, mano. Primeiro, você vai começar com um Pokémon totalmente aleatório. É isso mesmo, cara. O Pokémon é totalmente aleatório. Você simplesmente vai falar com o carinha que vai lhe dar o Pokémon. E vai vir qualquer Pokémon, mano. Aí, é um Pokémon aleatório e faça a sua jornada com ele. E é isso, cara. Além disso, essa Hackeron vai ter uma nova história. Vai ter novos gráficos. Vamos ter uma nova região. Todos os Pokémons disponíveis na Hackeron. Vamos ter novos vilões. Golpes atualizados. Vai ter aí os EVs atualizados. Você vai estar podendo ver o EV do seu Pokémon. Teremos 135 novos golpes. Cara, esse aqui é o principal diferencial do seu Hackeron. São muitos golpes novos, mano. Muito mesmo. Então, cara. Hackeron, muito boa. Além disso, teremos aí dois torneios mundiais. Vixe, lá é o Pokémon Light Fratino. Quem jogou o Pokémon Light Fratino sabe do que eu estou falando, beleza? Então, cara. Mais uma Hackeron aí pra você estar jogando. Muito boa. Recomendo demais. E essa também não tem versão beta. Infelizmente, ainda não tem uma versão beta. Nenhuma dessas Hackerons que eu falei tem versão beta. Mas eu consegui pegar aí uma versão beta dela pra mim estar jogando. Infelizmente, eu não posso estar disponibilizando pra vocês ainda. Apenas quando lançar, beleza? Mas é isso, cara. Vamos agora aí pra nossa próxima Hackeron. E última do vídeo de hoje. Que são das Hackerons mais aguardadas desse ano 2019. Bom, e a última Hackeron aqui pra estar encerrando o nosso vídeo. É Pokémon Aquamarine versão. Cara, Pokémon Aquamarine em Hackeron muito boa. Criado aí pelo Oscar Brock, mano. Master Brock. É isso mesmo, cara. Ele que deu continuidade nessa Hackeron. Porque tinha saído uma versão dela, cara. Em 2016. E desde então o projeto ficou parado. Mas agora em 2019. Teve uma atualização dessa Hackeron, mano. E quando saiu essa atualização, tenha certeza. A galera fez aquele Hyper, mano. Pra estar jogando essa Hackeron. Nessa atualização, cara. Ela tem aí aproximadamente 6 horas de jogo. Essa Hackeron tem a versão beta disponibilizada. O link pra download tá na descrição, beleza? Você pode estar jogando. Eu joguei essa Hackeron, mano. Muito boa mesmo. Tem os gráficos muito bonitos. Tem uma nova história. Tem Pokémon na primeira sexta geração. Além de ter Mega Evolução em Batalha. E como eu falei, novos gráficos. Mano, Hackeron muito boa mesmo. Recomendo demais você estar jogando, cara. Essa Hackeron vem com tudo aí pra esse ano. Saiu a versão beta. Estamos aguardando agora a finalização dessa Hackeron, mano. Muito bom você jogar essa Hackeron. Sabe por quê, cara? Você joga ela e você vê uma jogabilidade diferente. Os gráficos são bem detalhados. São muito bonitos. Quando você fala com alguém. O personagem que você tá falando aparece fora daquela caixa de texto. É como se você estivesse jogando algum RPG, mano. É muito bom, cara. Muito bom mesmo essa Hackeron. E é isso, galera. Eu acho que por aqui eu encerro o vídeo de hoje, beleza? Desculpa o sumiço aí do canal. Mas estamos voltando aí, né? E é isso, galera. Comenta aí embaixo o que você acha. Comenta aí qual a Hackeron que você mais está aguardando esse ano. Eu vou fazer uma enquete, cara. Assim que esse vídeo for postado, eu vou fazer uma enquete aí na comunidade. Comenta aqui qual Hackeron você aguarda. Vai lá na aba de comunidade também. E comenta lá que lá eu vou estar abrindo uma enquete pra ver qual a Hackeron mais aguardada, beleza? Bom, galera. Então é isso. Deixa seu comentário. Dá seu like. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Valeu e até a próxima. E não se esquece de se inscrever no canal, cara. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Valeu, galera. E até a próxima.